Everton Guimarães, então, antes o problema era o turco, agora é a marcação ali do Cuca. O time, mais uma vez, não conseguiu fazer gols, até tentou, sejamos justos, né? O Atlético finalizou bastante. Qual é o real problema, Everton? Bom, se eu soubesse, se o Cuca soubesse, seria fácil resolvê-lo, né? Então, assim, se você olhar as estatísticas do jogo, os números, sem saber o resultado, o resultado vai te surpreender, mas é que isso, muito desses números aconteceram no segundo tempo, porque no primeiro tempo o Atlético tomou um vareio de bola. Agora, o que mais me preocupou nessa situação toda é que o Atlético me parece um time, aliás, me parece, eu entendo o Atlético como um time pouco competitivo, acho um time meio frouxo, e eu acho que isso tem relação com o fato de ter sido mal treinado. Ah, vai falar do Turco agora, que não está mais aí e tal, não, quando ele estava aqui, a gente falava isso também. Então, o time foi perdendo qualidade na organização, e aí isso vem reduzindo confiança, e o time vai ficando pouco competitivo, porque corre mal e corre errado. É um time sem força, Léo. Você usou aqui, e a gente usa de vez em quando o termo punch, falta punch para o Atlético. É um time pouco confiante, e ele é pouco confiante, é pouco competitivo, porque ele é muito desorganizado. É coisa para o Cuca resolver em duas, três semanas, não acho que vai ser nada rápido.